Estou com Soraya Martins, jovem jogadora do ano. Soraya, como é que foi receber esta fantástica distinção? Foi um orgulho, foi o meu objetivo durante este tempo todo. Já jogo hockey há 5 anos e nunca tinha recebido um prémio. Por isso foi a distinção pelo meu empenho, pelo meu trabalho e pelo meu suor. Sendo ainda tão jovem, como é que perspectivas o teu futuro na modalidade? Eu espero vir a ganhar muitos mais prémios na categoria jogadora do ano ou melhor marcadora, talvez. E gostava de também vir a ganhar mais prémios com a minha equipa e com as seleções.